Franklin, existem 3 carros amaldiçoados espalhados pela cidade O primeiro eu já vou te mostrar Ele foi criado pelo monstro da água O Cachulo Parte dos seus tentáculos criou este novo monstro Que deu origem a este carro com superpoderes A nossa missão é recuperar esses 3 carros que foram criados de maneiras similares Venha comigo dar uma olhada Ok, o que o Dutra quer mostrar? Ai, meu Deus do céu Que isso, cara? Ai, eu vou meter o pé daqui Calma, Franklin, ele está totalmente dopado Esse bichinho aqui não está me parecendo muito dopado não, velho Está aqui se movendo e se ele me der um pisão eu morro Nossa senhora, tá bom, já entendi Temos aqui o Cachulo preso Ai, foguinho Temos o Cachulo preso E eu tenho que tentar recuperar os carros que ele criou Ou são carros aleatórios Vamos ver O primeiro foi criado pelos tentáculos desse monstro Ó, localização enviada É pra lá que eu vou Olha, eu estou chegando aqui e o Dutra disse que você me falou uma coisa muito importante Olha, Franklin, eu esqueci de dizer Mas esses carros existem há muitos anos E eles começaram a ser encontrados por alienígenas e pessoas interessadas em seus poderes Então, você vai ter que dar uma reconstruída nele Traga o Ford Zancudo que a gente ajuda a resolver Ah, mano, sacanagem O primeiro carro está nessa ilha Eu não sei ao certo onde Ai, pelo visto eu já descobri que o Cargobob está tentando puxar E tem alguém me atirando aqui, malé Ah, é? Tu vai tentar lutar contra o Franklin Cretan? Vamos lá então É o Franklin Cretan Uhul, a besta aqui, ó O pulo da besta Toma Errei tudo Cadê os outros? Tem mais? Mais alienígenas para tentar brincar com a gente? Aqui a gente é doido doido Olha só, galera Esse é o primeiro carro Fui criado com tentáculos do Cachulo Que bizarro, cara Ai, que bonita que me dá Isso aqui é um polvo gigante Só que ele está enferrujado, sabe? O carro está debaixo da terra Isso aqui não vai ser fácil, hein, cara Ainda mais Eu não sei como é que eles vão consertar a ferrugem de um animal Tomara que eles tenham tecnologia para isso Olha, eu tenho uma tática para a gente tirar esse carro daqui Vai ser na base da força Eu espero que funcione Vou ativar aqui o magnético do Cargo Bob Ok, ok, ok Esse magnético não tem para bater O bagulho é muito forte Agora você tem que grudar o magnético aqui O que eu acho que vai ser bem difícil Cipar, véi Impossível, é Por conta do polvo ele não gruda Ele chega até a flutuar Como está flutuando agora Mas grudar em si ele não gruda Vai ser na base da força Vou tentar fazer esse polvo caber dentro do Cargo Bob Essa série está tipo Velozes Furiosos Começou a gente reformando o carro normal E agora estamos na base militar Com o comandante Dutra Reformando junto com o cientista Um polvo Um carro de polvo As coisas que eu vejo E aí guys Passou-se muito tempo A galera curtiu Veio o pessoal assistir essa brincadeira E olha só o estado que ficou o carro Pessoal Você está maluco Ele está muito massa Falta só botar aqui no eixo Que a solda está fora Mas no total assim O bichinho do cachorro está perfeito Vamos deixar ele terminar ali E simbora testar Bom, agora que o carro está pronto Olha só como é que a gente controla ele E como assim Scorpion? Ele é um carro avalteçoado O que ele tem de diferente Vou mostrar aqui para vocês Primeiro Ele dá o front flip A hora que você quiser Não sei o que tem de diferente Isso aqui Mas bom É o poderzinho, né? Você pode vir aqui Virar mortalzinho Olha só que interessante E tem mais Se você apertar esse botão Por exemplo Você voa por aí E ainda ativa o paraquedas Olha que bizarro Então se pá Eu consigo atravessar essa ponte aqui Só aplicando esse botão Vamos dar uma olhada 3, 2, 1 e... Uop Eita Ai, consegui Atravessei na ponte Nossa senhora Vamos ver se é a força dos tentáculos Vamos dar porradão nesses carros Nossa senhora Amacetou foi tudo Esse aqui também Eu quero saber o que os outros botões fazem Oito faz o que? Ei Sai de baixo Legal Lancei todo mundo para cima de novo Que bizarro Tá chovendo o carro Olha a galera caindo de volta Nossa E agora esse poder aqui Eu faço todo mundo ficar pulando É como se o povo conseguisse entrar na mente dos carros Não sei o que deu para entender Não, não faz sentido nenhum Mas é isso Fica todo mundo aqui pulando E agora tem mais um poder Que transforma todo mundo em Monster Truck Tchau gente Que da hora Sério Esse carro aqui é realmente Amado É uma parada de outro nível Bom Agora recebi o e-mail do Comandante Dutra Franklin Espero que o carro esteja funcionando bem E com seus respectivos poderes Agora vá para essa nova localização Para você ter acesso ao carro peixe Ele está sem poder ainda Pelo fato de não estar funcionando corretamente Bom Simbora para lá Pessoal Peixinho Tem até carro de peixe Olha só Meu pai amado É um peixe piranha ali Ou é um peixe lanterna Sei lá Só sei que é um peixe piranha Com uma lanterna na frente Está todo enferrujado E o peixe controla o carro A não ser que Tenha um piloto ali Oi Carreio peixe Uma pena que você foi totalmente destruído Está só o pó da larabiola Nossa Eu atravesso ele Que isso Cara Que parada bem bizarra Olha só Tem uma parada meio que é tipo Tóxico aqui atrás Isso tóxico Dá para entrar na boca dele É Esse peixe aí vai ser meio bizarro Da gente brincar Vamos ver como é que eu vou transportar ele primeiro Bom eu dei um jeito aqui com os militares e o trabalho do cientista vai ser basicamente pegar os tentáculos do cachorro No pedaço deles e aplicar um pedaço E aplicar meio que uma vacina aqui Que vai funcionar Fazer o bichinho voltar a vida Eu não sei como é que isso é possível Eu não sei como é que isso é possível Mas é o jogo É o videogame e são mods E aqui tudo é possível Tem um que está trabalhando justamente no motor do carro Eu acho que isso aqui vai sair bem intoxicado Vai ter um bom dano pessoal aí Para os militares terem que pagar para o rapaz Que esse daí vai ser com o pulmão lascado Bom Vamos esperar aí o resultado Galera ele está reformado aqui Olha só o jeito que ficou Um peixinho Você está doido Tem até umas lava ali na frente bem bizarra Mas vamos lá Primeiro poder dele é isso aqui Super porradão Olha só a força Olha como é que ele tira os carros do NPC da frente Os bichinhos choram Então esse aqui já é para apelar para caramba Ninguém fica na frente Ainda mais esse trânsito aqui Dá 6 da tarde Galera está saindo do trabalho E tem um peixe firã atrás deles Mas o poder principal A gente vai ter que estar aqui na água Vim na água com um carro desse aqui Pode ser bem interessante Porque é o primeiro carro do mundo A conseguir andar embaixo da água Olha que sensacional cara Eu posso andar por aí Brincar com o carrinho E depois sair daqui como se não fosse nada Só pelo meme Cara Isso sim é muito divertido É mais difícil controlar na água Obviamente Mas assim Não é impossível Vamos brincar por aí Estou acelerando E tudo assim que você vê De água e tal Esse carro tem poder É como se ele fosse o Aquaman O rei do mar Vou mostrar para vocês Por exemplo Imagina o seguinte A água está tranquila Eu quero que os surfistas Possam brincar Eu venho aqui E ativo super ondas E depois eu volto Se eu quiser Ou eu clareio a água Tem essa opção também Mas vamos deixar a água escura E eu venho aqui E calma aí Volto a água ao normal Voltei ao normal Certo? Então agora eu chego Próximo aqui da frente Da beirada da água E Olha só guys Basicamente eu deixo a água Limpa Como se fosse da Índia Ou sei lá De Maldivas Isso é muito legal E assim Para a água A gente pode fazer tudo A gente pode deixar limpa Como também Remover ela Basicamente agora No GTA não tem mais água E não é só aqui É no GTA inteiro Bom Como eu disse Isso aqui funciona No GTA inteiro Olha só Está tudo sem água Mas Tem como a gente fazer algo Vamos se dizer Um pouco diferente Bom Esse botão mudou muito Ele basicamente Transformou o GTA Inteiro Nisso aqui Que vocês estão vendo Tudo debaixo da água Cara Isso sim Que é coisa De doido Doido A gente causou Tsunami no GTA Só apertando Um botão E capotamos o carro Também Só descendo Acelerando um botão Bom O Dutra já me mandou A nova localização E tem uma historinha Frank E há um tempo atrás Um cientista Tentou criar Um carro diferenciado Aqui no nosso mundo O carro funcionou muito bem Ele tem vários poderes De magnetismo Porém Ele domina Quem tem mente fraca E pelo visto O nosso cientista Era uma dessas pessoas Se você tem coragem Vá até essa localização E se prepare Ok Quem tem medo Não funciona Tem que ter coragem Tem que ir pra cima Do seu desafio Enfrente seus vilões Conte escorpionário Enfrente seu medo Siga em frente E se embora É Só não precisa fazer Umas coisas Tão doida Doida Quanto essa Ok Pessoal Eu cheguei aqui E pelo visto Tem uma galera Que já foi atordoada Sabe Já foi hipnotizada Entrada em transe Por conta Desse carro É um carro De mamute Isso que é carro Doido Doido E aí Será que o Frank Ele vai passar Por algum problema Só testando E se arriscando Pra descobrir Vamos lá Ok Foi mais fácil Que eu esperava Segura Agora eu tô no controle Literalmente Ah piada de chãozão Primeiro eu queria dizer Que esses carros aqui Eles brilham Olha só que doido Tá brilhando Sei lá Umas paradas doidas Do mamute Mas tirando o que brilha Os poderes dele São bem óbvios Por exemplo Super porradão Até porque é um mamute Né Então isso aqui seria Bem óbvio Mas essa parada De trair trânsito Trazendo aqui Pra vida real Né Botando em prática Funciona Basicamente Assim Eu venho aqui Escolho uma vítima E Basicamente Eu tenho controle Total Sobre qualquer objeto Que eu quiser Isso é muito bizarro Eu consigo pegar Tipo lixo Deixa eu ver Esse parada Tem que quebrar ele Isso é mais difícil Que eu esperava Cara Pegar o lixo Aqui Com a mente E fica mais legal Ainda com a polícia Atirando na gente Porque eu posso Pegar As armas Dos policiais Olha que bizarro Tem várias armas Fotoando Pegar a arma de todo mundo E tá virando Ai Pra um policial ali E depois Eles metraram Ah qual é Vocês me tiraram Do meu carro mesmo Pronto Tá todo mundo Sem arma aí Se danaram Vocês vão ficar Me batendo aqui Eu não vou ficar Nesse lugar não Não é ringue de UFC Com licença Eu espero Que vocês tenham curtido Esse vídeo Galera Deixa o like Se inscreve Um beijo Até o próximo Tchau tchau